Após ter terminado a época passada como vice-campeão, Rubén Amorim deu início aos trabalhos de pré-temporada apenas com a baixa de um elemento do seu núcleo duro, João Palhinha, o jogador que desde a abertura do mercado vários clubes se mostraram interessados nos seus serviços, mas o Internacional Português, mais do que aberto, também se mostrou interessado em adotar uma nova aventura e o clube escolhido foi mesmo o Fulham, também treinado por outro português, Marco Silva. As exibições de Palhinha lá em Inglaterra já têm enchido os olhos quer adeptos, quer aos críticos ingleses. Vendo apenas Palhinha partir e após a chegada de Idemaza Morita para junto de Manuel Lugarte, Mateus Nunes e Daniel Bragança pareceu suficiente. Este conjunto de elementos para atacar a nova época, mas este cenário acabaria por ruir quase como da noite para o dia. Em primeiro lugar, e ainda numa fase muito precoce da pré-época, Daniel Bragança sofreu uma rotura de ligamentos cruzados, o que irá deixar o jovem médio português de fora das contas de Rubén Amorim nos próximos meses. Não fosse isto mal o suficiente para o técnico português, Amorim e Asad Leonina não conseguiram evitar a saída de um dos elementos mais importantes e influente do jogo dos Leões. Trata-se claro de Mateus Nunes, que acabou por ingressar também na Premier League, tal como Palhinha, só que Mateus irá defender o emblema de Wolverhampton, onde irá ser treinado também por outro português, Bruno Laje. Tendo numa primeira investida do clube inglês, Mateus Nunes acabado por rejeitar os avanços destes, em ordem de poder disputar a Liga dos Campeões pelos Leões. Mas, após muita insistência dos lobos, o internacional português mostrou-se então disposto a juntar-se a eles na Premier League. Ora, isto acabou por deitar todos os planos que Rubén Amorim tinha para o meu campeonino durante esta época. E é mesmo isso que hoje vamos procurar investigar quais são as opções que Rubén terá ponderadas para reforçar o miolo verde e branco. Portanto, antes de darmos início a este vídeo, juntem-se a esta fantástica comunidade, estamos a um curto passo de chegar aos 33 mil subscritos. Deixa também o teu like neste vídeo e caso queiras saber tudo o que se passa no futebol português, antes de todos os outros, ativa as notificações. Em primeiro lugar temos um médio, já com o aval do técnico-sportinguista, um jovem médio português, André Almeida. Sendo que este nome pode mesmo surpreender algumas pessoas, Rubén Amorim reuniu com Varandas e Hugo Viana e, mais do que a sua aprovação, já se mostrou adepto das qualidades do jovem. Falamos então, como já disse, de André Almeida. É verdade, tendo estado o Internacional Sub-23 português associado ao Futebol Clube do Porto nos passados meses, mas muito recentemente o emblema da cidade invicta, perante as intransigências nas negociações pela parte do Vitória, onde os dragões não pretendiam ir muito além dos 5 milhões de euros, enquanto os vimaraneses procuravam um encaixe financeiro na ordem dos 10 milhões de euros pelo português. Ora, isto aparentam ser boas notícias para os leões, com as negociações suspensas entre os conquistadores e os dragões, os dirigentes verde e brancos têm caminho livre para abordar o atleta, sendo que, após o decente encaixe financeiro proporcionado pela venda de Mateus Nunes, o Sporting pode-se dar ao luxo de ir mais ao encontro da ideia do Vitória, ou o Médio Centro Português é uma das mais interessantes promessas nacionais na posição. A ida para Alvalade pode muito bem proporcionar uma outra visibilidade, quer para clubes estrangeiros, quer para a Seleção Nacional, isto para não falar do crescimento que pode ter a jogar de leão ao peito e ao ser treinado por Ruben Amorim. Ele que joga preferencialmente como oito, apresenta grandes qualidades como sendo um médio de ligação e de transporte. André Almeida também mostra serviço a jogar como médio ofensivo, sendo que caso acabe, mesmo por Romar Alvalade, André Almeida seria um substituto viável de Mateus Nunes. E vocês campeões, acham mesmo que André Almeida é um ativo que o Sporting deve procurar? Poderá ser este um jogador que, trabalhado por Amorim, evolua para se tornar um jogador de classe mundial? O que acham campeões? Outro nome que temos para trazer neste vídeo encontra-se também no Minho, sendo que também já chegou a ser equacionado no plantel do Sporting. Na altura, os leões não chegaram a partir para uma oferta formal. E se André Almeida esteve na órbita do futebol com o do Porto, este atleta também esteve cobiçado pelo outro rival, neste caso o Benfica. Estamos, portanto, a falar de Almos Ratti, o líbio de 26 anos que defende o emblema arsenalista, com a escassez de soluções para o meio-campo leonino. Rubén Amorim e companhia vêm em Almos Ratti, um reforço interessante para o miolo verde e branco, sendo este um médio de características muito diferentes de Mateus, sendo que o líbio é um médio mais proeminente em destruir jogo no que toca a construí-lo, mas apesar de tudo isto, não deixa de ser um reforço válido para o plantel de Amorim, uma vez que Pote também vai descer e começa a jogar mais na posição de 8. Quanto ao Tringo, joga preferencialmente como 6, uma vez que os outros jogadores do Sporting, Morita e o Garte, ocupam também esta mesma posição. Esta aquisição do médio bracarense poderia libertar estes atletas para posições mais avançadas no terreno, sendo que ambos já jogaram também em posições mais avançadas, mas não muito frequentemente, o que acaba por se tornar numa incógnita. E bem, o que vocês dizem, campeões? Gostavam de ver Al Muzrati assinar pelos Leões? Seria uma boa aquisição para as fileiras de Rubén Amorim? E é assim que chegamos ao último nome neste vídeo, o jogador é Crespo, o português de 25 anos que rumou do Estoril para a Turquia, onde defende o símbolo do Fenerbahçe, onde atualmente é treinado por Jorge Jesus, joga também como 8. Miguel Crespo seria uma opção mais prática que Al Muzrati, mas segundo relatos de diversas fontes, de todos os nomes que hoje apresentamos, este é pelo menos por agora o nome mais distante da realidade leonina, onde inclusivamente parece que o próprio Jorge Jesus prometeu não facilitar a vida ao Sporting nesta negociação. Portanto, para já, Crespo não é todo um nome a descartar, mas sim um nome a ter em conta, e como sempre gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre este atleta, será Crespo jogador para o Sporting? Na Turquia já avançam mais informações, segundo o jornalista turco Omer Celebasky, o Sporting ofereceu 7 milhões de euros à equipa treinada por JJ, por forma a garantir a contratação de Crespo. O português de 25 anos está no clube turco desde 2021, quando deixou o Estoril para aia a troco de 1 milhão e meio de euros, agora é cobiçado pelos Leões para ocupar o lugar deixado pela vaga do internacional português Mateus Nunes. Campeões, por último passamos a bola para o vosso lado, a saber então que outros nomes poderiam apontar para o miolo Sportinguista, quem é que Rubén Amorim deveria optar para substituir Mateus Nunes, devia o Sporting contratar dentro da nossa liga, ou devia investir numa jovem promessa de um campeonato lá fora. Campeões, antes de vos deixar, queria só falar um pouco do Sorar, o melhor jogo do futebol digital do momento, onde podes vender e comprar cartas como ativos, e depois numa bolsa vê-los valorizar ou desvalorizar, consoante a sua performance nos jogos, na realidade, é uma maneira muito diferente de ver o futebol e de deixar de lado as apostas desportivas que não passam de um jogo de azar. Contudo, é preciso ser sempre responsável, mesmo neste tipo de jogos, passa na equipa do MTL no Sorar e deixa-nos um pedido de amizade. Campeão, é tudo por hoje, vemos-nos no próximo episódio. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL, já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências, deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer, e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.